E aí, já se inscreveu no meu novo canal de instrumentais grátis? Nesse outro canal estou postando somente instrumentais Crie Sua Letra, pra você criar sua letra em cima da base e curtir à vontade. Inscreva-se no canal O Som Que Detona Instrumentais. Link na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal. 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 Inscreva-se no canal.